Na aula passada, nós começamos a corrigir a atividade sobre sujeito e predicado. Deixa eu admitir aqui a Paloma e o Rian. E paramos na sétima questão. Sétima questão, página 193. Página 193, sétima questão. Reler a frase... Reler a frase... De uma coisa pouca gente duvida. Conhecimentos básicos sobre o movimento dos astros e do céu são patrimônios da humanidade, desde que o mundo é mundo. Primeiro parágrafo. Como se classifica o termo pouca? O termo pouca é substantivo, artigo, numeral, pronome, o que é? Primeiro passo, gente, quando eu falo assim, pouca gente, eu disse a quantidade exata de pessoas? Não. Não. Então, qual é o nome daquele tipo de pronome que eu não digo a quantidade exata? Que eu não defino? Pronome definido. Indefinido. Pronome indefinido. Pronome indefinido, muito bem. Então, pronome indefinido, pouca, muita. Muita gente gosta disso. Muita gente gosta de açaí. Eu disse quantas? Não, eu disse muita. Então, muito, ele está indefinido. Ele é pronome porque ele se refere a um nome. Que nome? A gente. Ou pouca gente. O pouca se refere à palavra gente, é pronome. E é indefinido porque não define a quantidade exata de algo. Então, letra A, pronome indefinido. Alguém poderia ler a letra B? Reescreva esse texto. Fecha, substituindo o termo pouca gente por poucas pessoas. Vamos tentar substituir de uma coisa. Como ficaria? Substituindo pouca gente por poucas pessoas. De uma coisa. Poucas pessoas. Duvida. Ou mudaria o verbo também? Duvidam, né? De uma coisa. Poucas pessoas duvidam. Conhecimentos básicos sobre o movimento dos astros e dos céus são patrimônio da humanidade, desde que o mundo é mundo. A segunda parte não muda. Observe que é só quando eu mudo o sujeito. Quando eu mudo o sujeito, o verbo tem que mudar. Como vocês sabem. Quem duvidam? Poucas pessoas. No caso de quando eu substituo por poucas pessoas. Deixa eu colocar aqui o quadro. Observem a letra B. A. 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 De uma coisa, poucas pessoas duvidam. Observem o verbo aqui, ó. Duvidam. Quem duvidam? Quem duvidam? Poucas pessoas. Então, se poucas pessoas é o sujeito, ele tem que concordar com o verbo. Eu não posso colocar poucas pessoas duvida. Duvida se fosse uma só. Estou falando de várias. Então, vão reescrevendo a letra B. Se vocês não quiserem escrever tudo isso, podem, depois dos dois pontos, colocar assim, um colchetes. Três pontinhos e outro colchetes. Depois de a parte que... Depois de aqui, ó. Duvidam. Pode colocar. Mas façam a correção. Vitor, lê a letra C, por favor. Qual é o sujeito do verbo C destacado? Verbo C. Vamos todos achar o verbo C. Depois ele dá a palavra céu. Aqui, ó. Observem no quadro. Aqui no quadro. Conhecimentos básicos sobre o movimento dos astros no céu são patrimônio da humanidade, desde que o mundo é mundo. Quem é o sujeito do verbo C aqui? É só fazer a perguntinha. Astros no céu? Vamos ver se são. Conhecimentos básicos sobre o movimento dos astros no céu são patrimônio da humanidade. Quem são patrimônio da humanidade? Só são os astros no céu ou são os conhecimentos básicos sobre o movimento dos astros no céu? Isso tudo. Isso tudo? Então, observem que a Clara estava certa, só que falta só completar. Toda essa partinha azul aqui que eu grifei é o sujeito do verbo C. Não são apenas os astros no céu que são patrimônio. São os conhecimentos básicos sobre o movimento deles. Então, tudo isso aqui é resposta da letra C. Letra C. Próxima. Oitava questão. Ana Paula, faça a leitura, por favor, da oitava. Espera aí, professora. Oitava questão, né? Oitava questão. De acordo com o texto. As noções que o homem mostra que na pré-história apostam que a existência dos instrumentos, mesmo primitivas, lhe permitiam observar o céu. Quer dizer, já na pré-história os homens podiam observar o céu através de algum instrumento. Não, eles usavam o olho mesmo. É erradíssimo. Letra B. Letra B. A consciência entre a astrologia e a agricultura ocorreu por mero acaso, pois era impossível ao homem primitivo saber que alimento deveria plantar e quando colher. Certo isso, gente. Observem que no texto fala sobre o movimento do sol, fala que os homens naquela época já sabiam qual era o momento de plantar e colher através do movimento do sol, através dessa questão astrológica. Como é que essa letra B estaria certa? Se diz assim que a coincidência entre a astrologia e a agricultura ocorreu por mero acaso. Foi um acaso? Não. Então está errada também. Letra B. C. Letra C. O homem primitivo percebia a ocorrência de fenômenos celestes, mas era impraticável observá-los e determinar suas ações a partir deles. Ele percebia a ocorrência de fenômenos celestes, mas ele não praticava a observância deles? Ele não observava? Não, ele observava sim. Letra D. Letra D. A percepção do homem primitivo, que o homem primitivo tinha a respeito da abóbora celeste, sem qualquer meio científico, de origem a equívocos que ainda se mantêm. Então, só porque o homem primitivo, ele percebia algumas coisas sobre a abóbora celeste e porque ele não tinha meios científicos. Aí hoje as pessoas veem essa questão astrológica de forma errada por conta dos homens primitivos. O texto diz isso. Que eles não colaboraram? Não. Não também. Então, a única correta é a letra E. Faça a leitura, Ana Paula, para a gente ver o porquê. Letra E. Os conhecimentos sobre a mecânica celeste se organizaram desde a antiguidade, embora o homem não contasse com os resultados avançados para a observação da natureza. Muito bem. Então, os conhecimentos, gente, sobre essa questão. Celeste, desde a antiguidade, são percebidos. Só que eles não tinham materiais para nenhum recurso, nenhum instrumento para observá-los mais a fundo. Mas desde o início dos tempos, os homens já percebem essa questão da natureza, essa questão do movimento do sol. Só algumas coisas que mudaram, tipo, antes eles achavam que era o sol que girava em torno da terra, que a terra ficava parada e o sol que girava. Com o passar do tempo, com os outros conhecimentos adquiridos, começou a ser percebido que era o contrário. Oitava questão, letra E. O que é que eu quero pedir? É. Obrigado. Deixa eu ver se vai poder fazer a leitura aqui para mim. Pedro e Iago, poderia fazer a leitura da Nona? Está ouvindo, professora? Estou sim. Com o caminho que os planetas descrevem no céu, no terceiro parágrafo, o verbo flexionado no mesmo tempo e modo que o do grifado acima está também grifado na frase. A, a percepção de que o sol trouxe um caminho. B, os povos antigos passaram a contar. C, que os ajudava a prever. D, era seguir os sinais dos céus. E E, que associava as mudanças no céu. Então, primeiro vamos descobrir qual é o tempo e modo do verbo descrevem, com o caminho que os planetas descrevem no céu. Descrevem está indicando a certeza, uma possibilidade ou uma ordem? Descrevem. Hein, gente? É ordem descrevem? Com o caminho que os planetas descrevem no céu? Não, então não é imperativo. É uma possibilidade? Estou dizendo se descrevesse? Não. Não. Então é o que? Certeza. Qual é o modo que indica a certeza? É, sim. Não. Indi? Indicativo. Indicativo. Então ele está no modo indicativo. Descrevem. Com o caminho que os planetas descrevem. Descrevem. Está no presente, no pretépto ou no futuro? Presente. Presente, ó. Com o caminho que os planetas descrevem no céu. Eles descrevem agora no céu. Então nós temos que achar aqui abaixo o verbo que está grifado, que está no indicativo e no presente. Presente, o indicativo. Letra A, traça. O Sol, traça. Traça. Indica uma certeza? Sim. Indica uma certeza. Não é que faz isso? Então, se indica uma certeza. Se indica uma certeza é indicativo. Presente, pretérito ou futuro? Presente, traça. Então qual é a alternativa correta? Letra A já. Por que a B não está correta? Passaram. Passaram é pretérito. Pretérito, perfeito. Eles passaram. Não passam mais. Passaram. Acabou. Ajudava. Pretérito ou imperfeito? Indica uma recorrência no passado. Que fazia isso sempre no passado. Era. Pretérito ou imperfeito? Associavam. Pretérito ou imperfeito? Então, o único verbo que todos estão no indicativo. Apenas um está no presente, que é a letra A. Nona questão, letra A. Décima questão, o Iane. Se estiver me ouvindo, ative o áudio, por favor, e leia a décima questão. O Iane não está mais na aula. Iane. Poderia fazer a leitura da décima, Iane? Iane. Iane. Se estiver com algum problema no áudio, digite, por favor, e mande pelo bate-papo, para que você possa receber presença. Gente, lembrando que a frequência será feita no fim da aula, viu? Vou chamar nome por nome para ver quem está até o fim da aula. Então, quem estiver com algum problema de internet ou algo do tipo, me avise. Paloma, poderia fazer a leitura da décima? Posso. Conclui-se corretamente do texto aqui. A curiosidade do homem antigo sobre o movimento dos astros permitiu-lhe conhecer e até mesmo prever aspectos da natureza importantes para a sua vida. Letra B. A ausência de técnicas de observação levou os homens a imaginarem coisas absurdas, inteiramente equivocadas, em todos os tempos, sobre movimentos dos astros do céu. Letra C. A inexistência de documentos escritos por povos primitivos dificulta os estudos sobre a astrologia, pois não há dados confiáveis que levem à origem desse conhecimento. Letra D. As dúvidas existentes, ainda hoje, a respeito dos conhecimentos sobre a abóbora celeste, se justificam pela dificuldade de interpretação do significado de monumentos pré-históricos. Então, conclui-se a partir do texto que o quê? Qual vocês acham? Letra A, B, C ou D? Gente, a letra A. A curiosidade do homem antigo sobre o movimento dos astros permitiu-lhe conhecer até mesmo e prever, e até mesmo prever aspectos da natureza importantes para a sua vida? Certo? Acho que sim. Sim, porque se o homem antigo não fosse curioso, não tivesse curiosidade sobre esse movimento dos astros, eles não conheceriam os aspectos da natureza. Então, a letra A já está correta. Décima questão, letra A. Décima primeira questão. Leia o trecho a seguir, transcrito do último parágrafo do texto. Cerca de mil anos antes de Cristo, os assírios e os babilônios já sabiam prever, com precisão, eclipses do sol e da lua. E iam além disso. Nas tabuletas de argila, usadas como livros por esses povos do atual Iraque, arqueólogos encontraram predições que associavam as mudanças no céu a calamidades na terra. Como se deveria flexionar o verbo saber caso trocássemos o termo os assírios e os babilônios por povos da Mesopotâmia? Mudaria o verbo saber Cerca de mil anos antes de Cristo, os povos da Mesopotâmia já sabiam. Muda alguma coisa? Já sabia ou já sabiam? Já sabiam. Já sabiam. Já sabiam. Já sabiam, porque são os povos, não é? Os povos já sabiam. Então, muda? Alguma coisa se altera? Não. Não, a flexão do verbo não se alteraria. Porque eu deixaria de ter um sujeito no plural para colocar outro no plural também. Então, décima primeira, letra A. Letra A não, gente. Então, eu queria essa letra A. Décima primeira, letra A, flexão. A flexão do verbo não se alteraria. Estou fazendo a correção, viu? Lembrando que o livro de vocês será olhado. Então, é bom ter todas as correções nele. Letra B. Identifica o sujeito do verbo encontrar. Na tabuleta de argila, usadas como livros por esses povos, Jotua e Oidaque, arqueólogos encontraram predições que associavam as mudanças no céu a calamidades na terra. Qual é o sujeito do verbo encontraram? Quem encontraram predições? As pessoas... Observe no texto. Tem lá no texto. Já acabei de fazer a letra. Arqueólogos. Quem? Arqueólogos. Os arqueólogos. Muito bem, ó. Arqueólogos encontraram. Quem encontraram? Arqueólogos. Então, arqueólogos é o sujeito do verbo encontraram. Arqueólogos. Pronto, então agora eu vou logo fazer a frequência. Já são praticamente nove horas. Vou fazer a frequência para ver quem está participando da aula. A Kawana, gente, lembrando, preciso que vocês ativem os áudios para poder responder a chamada, se não vou levar a falta. A Kawana. Não está na aula. Alícia. Presente. Vamos colocar aqui a Kawana. Ana Paula. Presente. Antônio. Não está. Artuclésio. Também não. Ítalo. Ele saiu. Ah, o Ítalo saiu, não foi da escola, é verdade. Jeverson Augusto também não está. José Alberto. Também não está na aula de hoje. José Vitor. José Vitor. Presente. Ketli também não está na aula. Larissa. Larissa. Larissa também não está na aula de hoje. Luiz Arthur. Maria Aparecida. Ela está. Ela está. Está, né? Deixa eu ver aqui. Acho que ela falou que bate-papo. Está aqui, né? Pronto. Maria Aparecida, ok. Maria Clara. Presente. Maria Luíza Paulino. Paulino não está na aula. Maria Luíza Belarmino. Eu. Mariana também não está. Miguel. Presente. Paloma. Presente. Pedro Henrique. Não está também. Pedro Henrique. Pedro Iago. Presente. Poliana. Ana. Poliana também não está. Rafael é desistente. Raíssa. Raíssa também não está na aula de hoje. Rian. Presente. O Iane. O Iane também não está. Pronto. Só um momento para eu mandar aqui no grupo. Pronto. Pronto. Tudo certo. A Uiana acabou de entrar novamente. Fizeram correção da atividade. Eu fiz. Vou tirar um print para mandar lá. Mandar essa questão aqui. Luiz Arthur entrou agora. O Iane também entrou agora. Pronto. 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 Então, posso apagar o quadro? Paguei. Mandei o print para o grupo. Caso alguém não tenha pego. Então, gente, ainda faltam seis minutos para finalizar a aula. Enquanto isso, quero que vocês abram os livros na página 198. Vários Brasis dentro do Brasil. Já estou na página. Gente, câmeras ativadas, viu, ainda? Vitor, câmera ativada. Ana Paula também. Câmeras ativadas. Então, vários Brasis dentro do Brasil. Vou iniciar a leitura em seguida para alguém continuar. Eu vou começar a ler aqui esse box. Antes de começar a ler. O texto que você vai ler agora faz parte do livro Geografia Contextualizada, sétimo ano. Ele foi escrito pelo professor Francisco Linhares, que, além de ser um estudioso da geografia, possui grande experiência em sala de aula. Esses atributos o ajudaram muito a atingir uma das maiores qualidades do texto expositivo, a clareza na exposição das informações, principalmente quando ele é produzido para compor um livro didático. Vários Brasis dentro do Brasil. A imensa extensão territorial do Brasil permite a existência de uma grande diversidade natural, paisagens e social entre suas regiões. No aspecto físico natural, encontramos aqui diversos tipos de clima, relevo, solo e vegetação. Essa diversidade pode ser observada, por exemplo, quando falta chuva no Nordeste e chove todos os dias na região Norte. Quando o frio gera neve no Sul, nos meses de inverno e o calor no Nordeste e no Norte é sempre intenso. Ou mesmo quanto a vegetação, que no Norte é exuberante, enquanto a de boa parte do Nordeste parece morta, ainda que, para a surpresa de muitos, seja muito rica. Enfim, são inúmeros os casos desse tipo de diversidade. Miguel, continue a leitura, por favor. Começando aqui, somadas. Miguel, somado essas diferenças naturais, as desigualdades sociais resultantes de nossa formação ao longo da história, caracteriza o nosso país, nos permite dizer, pode ser constatado, por exemplo, através de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Bernadine. Bernadine. Pode continuar. Realizada anualmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia, Estatística e IBGE, em uma amostra de domicílios brasileiros, a PENAD investiga diversas características socioeconômicas da sociedade, população, educação, trabalho, rendimento. Parou em rendimento, habitação. Habitação, previdência social, migração, feculdade, nupse, idade, saúde, nutrição e etc. para sobre as necessidades de informação sobre o perfil do Brasil, considerando diversos aspectos. A pesquisa é feita em todas as regiões do país, incluindo as áreas rurais de Rodônia, do Acre, do Amazônia, de Roraima, do Pará e do Amapá. Com base nos dados da PENAD 2008, podemos citar alguns exemplos de desigualdade entre as regiões do Brasil. Quanto à estrutura etária, a região norte apresentou uma maior concentração de jovens, ao contrário das regiões sul e sudeste, onde se concentram os mais velhos, quanto à população, quanto às regiões norte e dominalmente pardas e pretas na região sul. E nordeste aqui, você pulou uma linha aqui rapidinho. Norte e nordeste, as pessoas. Norte e nordeste, as pessoas se declaravam predominantemente pardas e pretas. Na região sul, 78,7% das pessoas se classificaram como brancas e a população parda cresceu em todas as regiões, menos na centro-oeste, que além disso apresentou uma população não natural dos municípios, superior a natural, isto é, 54,2% das pessoas dessa região que não havia no município de moradia. Nas demais regiões, os percentuais foram de 43,3% no norte, 31,8% no nordeste, 41,3% no sudeste e 44% no sul. Quando a taxa de analfabetismo na faixa etária de 10 a 14 anos, as regiões sul e centro-oeste apresentavam indicador inferior a 1,5%, enquanto no norte e no nordeste ficavam em 3,5%, e 5,3%, respectivamente, enfim... Deixa a lista continuar um pouquinho, obrigada, Miguel. O professor, eu estou sem um livro que eu tinha deixado na casa da minha tia. Estou sem um livro, mas consegue ler pelo slide? Deixa eu aumentar aqui. Começa na parte de enfim, né? É. Enfim, esses são apenas alguns dos inúmeros dados que mostram as diferenças regionais de nosso país. Apesar disso, temos de reconhecer que, pela primeira vez na história do Brasil, começamos por reverter uma situação de desigualdades em vários campos, prolongada por séculos, desde essa forma... Desde nossa formação colonial, sem perdermos, contudo, a consciência de que ainda temos um longo caminho a procurar...